Música Seja bem-vindo ao Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina sediado aqui em São Paulo que conta com várias empresas internacionais, empresas nacionais para mostrar como é que o mercado de games no Brasil é muito importante Segundo a agência internacional Newsoo, em 2017 o Brasil possuía mais de 60 milhões de jogadores e os negócios superar a marca de 1 bilhão de dólares colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking da América Latina e em 13º lugar no ranking mundial dos jogos eletrônicos Para este ano é esperado que o Brasil supere a marca de 75 milhões de jogadores e também ultrapasse 1,5 bilhão de dólares em negócios Videogames, computadores, cursos especializados em jogos desenvolvimento de jogos nacionais e jogos interativos e muito mais O mercado de games hoje não deve ser apenas analisado por especialistas da área mas sim por qualquer especialista de relações internacionais pois esse é um exemplo claro de negócios internacionais realizados entre empresas e pessoas sem envolvimento direto de governos Essa foi a Brasil Game Show do ano de 2018 Música 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 Música